Meu passado Eu não acreditava Que Jesus Me curava Meu passado Meu passado Nem que abarca Jesus Nem que um povo morreu na luz Na cruz Deus agiu Me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração Alimentando meu coração Deus agiu Me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração Alimentando meu coração Deus agiu Me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração Alimentando meu coração Quanto a palavra em adoração Yeah Yeah No passado eu não acreditava Que Jesus me curava Meu passado nem ligava pra Jesus Que comigo morreu na luz, na cruz Deus agiu me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração, alimentando meu coração Deus agiu, Deus agiu Me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração Deus agiu Me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração Alimentando meu coração Deus agiu Deus agiu Deus agiu Me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração Alimentando meu coração Deus agiu Me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração Alimentando meu coração Deus agiu Me libertando dessa escuridão Alimentando meu coração Alimentando meu coração Alimentando meu coração Alimentando meu coração